Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Tekanin. Galera, lembrando pra vocês aí, já não esquecer o likezinho pra ajudar na divulgação, ativar o sininho e tamo junto que é nóis, vamos. Mano, é o seguinte, eu estou aqui com o Tekanin, tô com o meu personagem feio pra caramba, cara, dá uma olhada nisso aí. Parece um travesti misturado com, sei lá, cara. Vamos lá galera, vamos dar um kick play aqui, vamos ver se a gente consegue entrar numa sala. Lembrando que isso aqui é um sistema de play royale, aonde você é PVP insano, cara, e eu até agora não consegui fazer muita coisa. Entrei em algumas partidas aí, mas foi zika, cara. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Tem aqui os perks pra gente tá colocando e tal, regeneração de vida. Mastercraft, no caso pra craftar mais rápido. Tem aqui recovery, no caso da estamina, cara. Foi o que eu consegui colocar aqui, vamos esperar. E galera, esse jogo aqui não está disponível na live brasileira, galera. O que vocês têm que fazer? Tem que mudar a região do seu console, pegar um gift card e tá efetuando a compra. Porque sem você tá fazendo isso aí, não tem jeito, tá? Não sei porquê que o jogo não foi disponibilizado ainda aqui pro Brasil, mas estamos precisando, cara, desse jogo aí. Eu tô no level 1 ainda, level fraldinha. Nem dinheiro eu tenho ainda lá pra tá conseguindo comprar as roupas, as coisas. Mas vamos lá. Dá pra tá customizando aqui, galera, aparência e tal, essas coisas. Mas eu já mudei o máximo que tinha, o que tava liberado. E vamos lá, players... Olha lá, já tem... Tem 982 players conectados, cara, só. Caraca, velho. Online na Europa. 982 players online ali no canto, ali, ó. Perto do Invite Friends. Vamos ver se tem alguém mandando mensagem, alguma coisa aqui. Não, por enquanto não. Quando eu digo mandando mensagem pra ver se vai jogar. Opa, entramos no server. Vamos ver, na prisão, cara. Essa prisão aí é um saco. Tem bastante lugar pra estar se escondendo, mas tem bastante lugar também pra ter camper, cara. Principalmente na parte de cima dos prédios. Vamos lá. Quem já jogou o jogo sabe do que eu tô falando. O jogo é muito bom, vale a pena tá jogando o jogo. E, mano, já sabe, né? Vamos ver se eu consigo matar pelo menos um sem morrer, sem ser o primeiro a morrer, né? Vamos lá, vamos. Cara, tá demorando. Vamos lá. Show de bola. Vamos entrar no servidor. Show de bola. Já estamos... Ó, nós já estamos... Nós estamos spawnando bem aqui no canto, aqui, ó. Vamos lá. São seis minutos de partida. Vai, cara. Começa logo, Joe. Começou, velho. Já nasci perto do pontilhão aqui, cara. Primeiramente, eu vou atrás de fazer alguma... O pessoal acha mais pedra aqui, galera, pra eu fazer uma faca e uma lança. Eu não vou facilitar, não, cara. Não tá disponível o airdrop ainda? Não, ainda não. Desceu um cara ali no canto. Ali, ó. O que é isso, cara? Peguei um negócio aqui. Ah, é a armadilha, cara. Cara, o bagulho aqui tá tenso, velho. Eu fiquei quieto aqui, porque eu tô prestando atenção aqui no... Opa, vamos fazer uma faca. Fazer pelo menos uma faquinha aqui, galera. Vamos ver se a gente faz uma lança. Achar uma madeira aqui e fazer uma lança, cara. Eu tô atento aqui, galera, que às vezes vem ninguém por trás. E você tá ligado, né? Cara, eu não tô achando uma madeira, não tô achando nada. Eu vou pro meio, cara. Ela já morreu dois, cara. Pronto, já fiz uma lança. Agora é a hora, velho. Morreu mais um, cara. We have one more dad. Caraca, velho, estão matando geral aqui, cara. Opa, estão umas amarrachadinhas agora. Caralho, deu lag aqui, cara. Usar esse negócio aqui, eu vou subir lá pra riba, cara. Não tem nada aqui. Não dá pra subir lá pra cima? Dá. Caraca, velho. Vamos lá, vamos lá. Vou subir aqui em cima aqui, cara, pra ver se eu consigo. Eu tô com um escudo ali. Vasculhando aqui, galera. Ó, aí sim, hein, somos o tiozão do tridente aqui, hein, cara. Agora eu não sei onde é que tá os outros players, cara. Preciso achar uma arma de fogo, mano. Isso aí não dá pra pegar, tô com o inventário cheio. Cara, eu acho que eu vou... Como eu tô com a lança aqui... Beleza. Cara, alguém soltou o gás aqui embaixo, ó. Filha da mãe, cara. Vai matar eu? Filha da mãe, cara. Vou morrer, cara. Filha da mãe, o cara matou eu com gás, velho. Como assim suicídio, mano? Ah, velho. Tá de brincadeira, cara. Galera, já morremos, né? Eu nem nega, mano. Não matei ninguém, morri aqui. O cara conseguiu matar geral, mano. Olha lá, tem vários players ali. Caraca, velho. Não deu nem tempo de sair dali. Deixa eu ver aqui. Ó, galera. Tem um sistema de craft aqui, ó. Que a gente precisa tá aprendendo certinho. Tem muita coisa pra tá aprendendo, ó. Vocês podem ver. Olha lá, o cara já tá usando as coisas. As coisas ali e tal. Não dá pra ver a gente ver os outros players. Porque como eu morri, ele entende como se fosse suicídio. É isso? Vai lá, subi pro level 3 agora. Vamos ver. Não dá pra ver os caras. Mas, galera. É o seguinte. A gente vai tá trazendo uma série. Eu vou tá jogando bem o jogo. Agora eu vou tá trazendo uma série com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Apoie aí pra gente tá continuando. Valeu, Metal Gear Gamer. Com mais um vídeo pra vocês.